Vai, vai, menina Eu te amo, de noite de tarde De gratidão, meu irmão, valeu, meu amor E aí, Eder, salta o trapzera aí Marretinhos, vamos fazer um bate-cabeça aqui, caralho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Aê, aê Tô vendendo adesivo, apenas por duas real Ei, tô vendendo adesivo, ei Apenas por duas real Ei, tô vendendo adesivo, porra, apenas por duas real Tô vendendo adesivo, porra, apenas por duas real Ei, tá muita treta Calma que eu não surto Aproveita adesivo, anti-furtos Ei, muita treta Calma que eu surto Eu tô vendendo adesivo antifurto Dois real, dois real, dois real, dois real Se o Rafa Moreira ver ele vai falar uau Dois real, dois real, dois real Vem, tá barato, tá barato, adesivo bem legal O adesivo tá chegando na sua casa Pode paquilar, ninguém rouba mais nada Adesivo é do muita treta, muita treta Embaçado tanto na rima Se você quiser peso nas canetas Rafa Moreira, sente inveja, sente inveja Eu sou criativo, você tem hype, eu tenho adesivo Tenho adesivo humano, tenho adesivo humano Todos os lugares, meu adesivo eu tô colando Tenho muito adesivo, tenho muito adesivo Além de eu ser um cara muito criativo Falou cachorro, valeu mano